A CIDADE NO BRASIL 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 Eu procuro namorado, preciso de companhia Que o meu parceiro vem feliz, só quero ficar pra tia Eu procuro namorado, quero me casar um dia Sou solteira, solteirinha, não quero ficar pra tia Eu procuro namorado, preciso de companhia Que o meu parceiro vem feliz, só quero ficar pra tia Eu procuro namorado, quero me casar um dia Sou solteira, solteirinha, não quero ficar pra tia Eu procuro namorado, preciso de companhia Que o meu parceiro vem feliz, só quero ficar pra tia Obrigado, Joana.